Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo Bom, primeiramente queria agradecer aí aos 9.800 inscritos Eu acredito que se a gente tiver aí um bom desempenho Quem sabe a gente não consiga bater 10.000 inscritos agora no final do mês Ou então no começo de fevereiro E lembrando, chegando a meta aí de 10.000 inscritos vai ter sorteio pra vocês A gente vai fazer sorteio de filiação do IDSC 15.000 inscritos, vai ter sorteio novamente A gente vai fazer um sorteio aí de provavelmente um CR completo A gente tá correndo atrás disso O que a gente já tem? Já tem um curso preparatório pro CR com o instrutor Celso Hiroshi A gente já tem uma filiação ao IDSC também E temos toda a parte documental do processo Faltando só pra pessoa o laudo psicológico e o laudo de capacidade técnica A gente vai correr atrás pra ver se consegue também custear para a pessoa o laudo Os laudos na verdade E batendo 20.000 inscritos vai ter a mesma coisa pra vocês Pelo menos a parte do CR O curso preparatório já não consigo garantir Mas a gente vai ter também o sorteio de um rifle 22LR A pessoa vai escolher se ela quer o rifle 22LR De repetição Ou semi-alto E a gente vai presentear um dos ganhadores com um rifle 22 Então, dando continuidade ao primeiro vídeo que vocês viram hoje Agora a gente vai pegar um pouco mais firme com relação aos processos O de hoje é Vamos pegar pesado em concessão de registro Por quê? Porque é o que o pessoal tem mais feito agora E é o que tem dado mais problema São centenas de casos aí de restituição Por quê? Por falta de atenção de quem está montando o processo Seja despachante ou pessoa E sim, despachante também erra E dependendo da situação, erra grave também Então, bora pro vídeo E como eu disse, a gente vai fazer concessão de registro Pessoal, eu estou no site da 2RM Mas a documentação é padrão em todos os estados Vão ter alguns detalhes que eu também vou falar nesse vídeo, certo? Então, os itens vocês podem ver aqui Documento de identificação pessoal do requerente O que pode ser? RG, carteira de trabalho Carteira profissional, que seria carteira do AB CREA Ou qualquer outro documento com foto CNH pode? Pode Funcional pode? Pode Lembrando que militares têm que apresentar funcional Pelo menos tinha tempo atrás E caso não conste o número do CPF Nesse documento Ele tem que anexar junto O comprovante de inscrição O que é isso? É quando você entra lá no site da Receita Federal E tira que você tem um CPF válido E lembrando que Quando são casos assim que são dois documentos Você anexa os dois arquivos no mesmo PDF Para poder enviar no sistema E tem dois Que seria Certidões criminais das justiças federal Estadual, militar e eleitoral Como a estadual Ela não é padrão Cada estado vai ter a sua Que é uma coisa óbvia Eu vou deixar isso aqui para um vídeo posterior Que eu vou mostrar aí praticamente de todas as regiões militares E vou explicar um pouco sobre cada Mas a federal, militar e eleitoral é padrão Vamos dar um foco aqui na estadual Que no estado de São Paulo Leva mais ou menos de 5 a 10 dias para sair São 5 dias úteis para ficar pronto Digamos assim Vou dar o exemplo de Minas Gerais Fica na hora Fica pronto na hora Você solicita pela internet Rio de Janeiro Cidades de Rio de Janeiro Niterói E Campos dos Goetacazes Você vai precisar solicitar Do primeiro ao quarto ofício E isso tem um custo Nessas três cidades Você vai pagar Se eu não me engano Mais ou menos 80 e poucos reais Por cada ofício Então Fica um pouco mais pesado Para quem for fazer CR Na 2RM Na 2RM não Perdão Na 1RM Rio de Janeiro Ou Espírito Santo Mas esses antecedentes É específico Dessas cidades Declaração de inexistência De inquéritos policiais Essa eu vou baixar Do modelo Do site Para vocês verem Como é Porque muita gente Erra nisso também É uma coisa bem simples Declaração de daneidade Eu A pessoa interessada RG SSP Dependendo do órgão emissor Você tem que mudar Por exemplo Detran Barra SP Tem que pôr o órgão Que emitiu Para você Aquele documento Então No estado de São Paulo É a Secretaria de Segurança Pública Alguns estados Chama Secretaria de Desenvolvimento Social Então seria SDS E você vai declarar Que não responde Ou não está respondendo Inquéritos Criminais Ou coisas do gênero E você declara Que omitir informação É crime E tudo mais Altera para a sua cidade E estado Assina Qual melhor Coloca a data Do dia Assina Isso aqui Você vai apagar O nome completo E vai apagar Isso aqui Vai pôr simplesmente O seu nome E eu tenho o costume De colocar o CPF Embaixo também Isso seria Declaração de Inexistência De Inquéritos Policiais Comprovante De Ocupação Lícita Muita gente Me questiona aqui Esses são Os que A 2RM Aceita Daniel Tem outra coisa Que não está aqui Pode Não recomendo Porque se pudesse Eles já Teriam colocado aqui Por exemplo Declaração de Próprio Punho Passa Já fiz essa pergunta Não tive uma resposta Clara ainda Vou fazer uma pergunta Igual novamente Assim que eu tiver contato Com algum OM Mas se não está no site Provavelmente Eles não vão aceitar E o que são eles? Carteira de Trabalho Previdência Social Se você mandar isso É a foto É a página com a foto A página de trás É a página do contrato Ou mandar o contrato Com firma reconhecida Declaração de Comprovatória De Percepção de Rendimentos Decore Isso aí é para quem é Empresário Carteira Funcional Ou órgão de classe De Comprovação de Exercício O que significa isso? Ah, eu sou advogado Eu vou colocar Minha OAB lá E vai passar? Não Vai ter que provar Que você está exercendo A sua atividade Naquele momento Então Coloca ali Alguma coisa Que diga Que você está Trabalhando Olerite Se você tiver Um Olerite Muito mais fácil Apresentar Simplesmente ele Acaba com todo o problema Se você tiver Uma empresa Contrato Social Da empresa Se você for MEI Certificado de Condição De Microempreendedor Individual Que é o famoso MEI Ou Comprovante De Empresa Individual De Responsabilidade Limitada Ou seja 2RM Aceita Esses Documentos Pode ser que outra OM Aceite Mas eu duvido Porque a 2RM Geralmente é o que aceita Mais tipos de documentos Declaração Próprio Punho Nunca vi aceitarem Comprovante De Residência Fixa Isso muita gente Me pergunta Daniel É Não tenho Casa Própria Posso tirar CR? Pode Residência Fixa Quer dizer que você Mora lá Você não fica Uma semana aqui Uma semana lá Outra semana em outro lugar E o que pode ser usado? Conta de água Luz Telefone fixo Ou celular Conta de gás IPTU Contrato de locação Que já prova Que pode ser alugado Ou Correspondência bancária Então Algum desses Se não estiver No seu nome Ou no nome da pessoa Que você está fazendo o processo Se estiver no nome Por exemplo Da esposa Do pai Mãe O que precisa fazer? Apresenta A conta Mais uma declaração Que eu vou abrir agora Para vocês verem Voltando O vídeo foi pausado Para eu conseguir abrir o arquivo E Está aqui É Declaração de residência A que está lá no site Serve? Não serve Por que? Eu vou baixar para vocês verem Aqui está dizendo que O próprio interessado Reside no endereço Mas como ele vai se declarar Que reside lá Você não tem como comprovar Já vi pessoas apresentarem Isso aqui E ser negado Então Por É Precaução Eu uso esse aqui Eu Titular da conta Portador do RG Tal CPF Tal Estado civil Declaro sobre as penas Da lei Tal Que Daí vai colocar o nome da pessoa Portador do RG Tal O endereço CPF Tal Reside em Vai colocar o endereço Idêntico Ao que está na conta Se tiver um ponto Lá Põe um ponto Se tiver bloco 1 Põe um bloco 1 Se tiver Apartamento 57 Põe apartamento 57 Se tiver sem número Põe sem número Não Mude uma letra E tal endereço De minha titularidade Ou seja Essa pessoa Titular da conta Vai estar declarando Que você reside lá Isso aqui é padrãozinho Das declarações Que a gente manda para ele Para o EB Sua cidade e estado Assina Dei Nome completo Do titular da conta Ou seja De quem está no nome A conta Assinatura dele Aqui em cima E reconhecer Firma em cartório Por que? Porque está no nome De terceiros Não está no seu nome Certo? E no caso Quando for pastas físicas Tudo que estiver Em nome de outra pessoa Que não seja você Também precisa Ser reconhecido firma Então vamos voltar para cá Comprovante de residência Já foi Declaração de endereço E guarda do acervo Por um milagre Abriu Geralmente trava Para caramba Olha que legal Declaração de endereço E guarda do acervo Você clica E ele abre Declaração de residência Está certo? Não Está errado É arquivo Errado Que eles estão colocando E daí É restituído E a culpa é de quem? Do usuário Declaração de endereço E guarda do acervo Correto É isso aqui Declaração de endereço E guarda do acervo Eu Nome completo Número 2 aqui É nacionalidade Brasileiro Natural de Cidade que você nasceu E o estado Nascido em A data Sua data de nascimento Vírgula O item 5 Profissão Então aqui você vai colocar Profissão Residindo em Você vai colocar o endereço Completo Exatamente igual Você colocou também Na declaração de residência Ou no comprovante de residência Não mudem uma letra Não mudem um número Senão vai dar restituído E CPF Tal Declaro para fim de Nesse caso Concessão de registro Que vocês estão tirando o CR Mas é o mesmo documento Para revalidação E tudo mais É que O endereço de guarda Do meu acervo Se for os 3 Marca os 3 Coloca o X Se for um só Põe o X Nele Talvez até apague os outros 2 Ou deixa Mas não põe o X Está situado No Aí você vai copiar O mesmo jeito Que você colocou No item 6 Aqui E vai colar Aqui no 7 Então Aqui vai estar Mais uma vez Seu endereço E local e data Vai colocar Sua cidade Seu estado A data Apaga aqui A assinatura E coloca Sua Seu nome Ou o nome De quem você está Fazendo o processo Certo Esse é O documento De Endereço e guarda Do acervo Muita gente Manda errado Manda o DSA Achando que é Endereço e guarda Do acervo Vou abrir para vocês O DSA Só para vocês Terem uma ideia Do que é Vou fazer o download Aqui do modelo E essa é a DSA Você vai declarar Para fim de concessão Que o seu acervo De atirador Colecionador E caçador Atende as condições Previstas de segurança Do anexo F Então Não tem nada A ver um documento Com o outro Deixa eu fechar Esses aqui Para facilitar E como eu estava falando Não tem nada a ver Um com o outro Eu vou colocar os dois Aqui para vocês verem Declaração de endereço De guarda Do acervo É esse aqui Declaração de segurança Do acervo É esse Então são totalmente Diferentes Muita atenção nisso Que 80% Dos processos Restituídos É porque a pessoa Mandou isso aqui Confundindo com esse E não é esse Modelo recomendado Eu vou deixar Para vocês Um drive Para fazer o download De todos esses arquivos Para não ter dor De cabeça Certo Comprovante Capacidade técnica Emitido por Instrutor de tiro Credenciado Na polícia federal Lembrando É É padrão O mesmo documento Que eles fazem Para Pedido de posse Na polícia federal Serve para o CR Uma observação Para o estado De Minas Gerais Minas é o único estado Que se você solicitar Caçador no CR Você tem que provar Que fez um laudo Com armas longas Onde está isso Na legislação Não faço a menor ideia Mas Segundo eles É obrigatório Lembrando Lembrando Policiais militares É Ou qualquer outro Integrante Dessas Organizações Aqui Estão dispensados Das certidões criminais E dos laudos De capacidade técnica E psicológico Laudo de capacidade Psicológica É a mesma coisa O psicólogo Tem que ser credenciado Na polícia federal Para poder emitir o laudo Muita atenção O laudo de posse Também serve Eu sei que tem Instrutor aí Cobrando R$150 a mais Para emitir Laudos Falando que são diferentes Não São iguais A diferença é que O laudo da Do CR Dependendo De que calibre For Não serve Para pedir Arma na PF Então é isso Comprovante de filiação A entidade de tiro Desportivo Ou caça Ou seja Se você solicitar Só tiro Desportivo Você vai ter que ser Filiado a um clube De tiro Desportivo Se você solicitar Caça Junto O clube Também tem que ser De caça Então muita atenção Ao se filiar A um clube De tiro Ou afiliar Uma pessoa Que você está Fazendo o processo Pois Vai cair em pendência Se o clube Não estiver Credenciado Também Para caça Lembrando que Os policiais Militares Também estão Dispensados Da comprovação De filiação No caso De clube De tiro É em caça Eles ainda precisam Apresentar Segundo informações E a GRU Que o pessoal Sempre pergunta Depois que você Junta todos Esses documentos Você vai fazer Lá o preenchimento Dos cadastros Iniciais No Sijacorp Muita atenção Também Porque Os outros 20% Dos processos Restituídos São por erros No cadastro Inicial E Lá você Não consegue Corrigir Tão facilmente Assim Você tem que Fazer um requerimento Ao comando Da 2RM Formalizar Assinar Levar tudo Então é uma Burocracia gigante Então Muita atenção Ao colocar Os dados Iniciais No sistema Revise Uma Duas Três Vezes Antes de Apresentar Promoção Vamos ver O que Que vai Ah Cofre Vamos Vamos Ver O que Que eu Estava Falando Com Relação A Isso Muita Atenção Dados Iniciais Revise Cinco Dez Vez Se for Necessário Tá Tudo Ok Finaliza E Apresenta Os Documentos O que Que eu Recomendo Apresenta Primeiro Dados Iniciais Sai Do Sistema Abra De novo E Coloca Os Arquivos Por Que Porque Quando Passa De Quinze Minutos No Sistema Ele Trava Então Você Vai Perder Parte Do Que Você Tá Fazendo É Isso São Informações Que Vão Vim No Próximo Vídeo Em Um Dos Próximos Vídeos Mas Já Tô Adiantando Para Vocês Depois Que Você Apresentou Todos Os Documentos Você Vai Gerar Essa Jair Riu Automaticamente Dentro Do Sistema E Você Vai Fazer O Pagamento Em Quanto Tempo Ela Valida Paguem O Eu Já Vi Casos De 15 Dias Para Entrar No Sistema Então Infelizmente Isso Não É Culpa Do Despachante Varia Muito E Feito Isso Agora É Só Aguardar Vai Constar Lá Status Aguardando Pagamento Depois Pago Na Fila E Depois Vai Entrar Em Análise Mas Vão Ser Assuntos Também Dos Próximos Vídeos Então Pessoal Peço Desculpas Pelo Vídeo Gigante Que Ficou Mas Como Eu Disse É Um Intensivo É Um Curso Então Não Adianta Eu Fazer Um Vídeo De 5 Minutos E Vocês Ficarem Com Dúvidas Qualquer Dúvida Manda Aqui Manda Em Algum Grupo Que A gente Vai Tirar As Dúvidas De Vocês E Mais Uma Vez Muito Obrigado Para Quem Assistiu E Até A Próxima Lembrando Pessoal Não Se Esqueça Do Like No Vídeo Se Inscreva No Canal Também Para A gente Conseguir Fazer Esses Sorteios Mais Rápidos E Se Você Quiser Ser Um Apoiador Do Canal Você Tem A opção Do Apoia-se E Do Seja Membro Muito Obrigado Para Quem Assistiu E Até A Próxima